Fala galeria de xadrez, tudo beleza? Trouxe mais uma partida aí do Bob Fischer, a partida aí contra o Bento Larsen. O Bento Larsen foi um grande jogador de xadrez, um jogador dinamarquês. Ele foi candidato seríssimo aí ao título de campeão mundial por várias vezes na carreira dele. Infelizmente ele não conseguiu, mas trouxe grandes contribuições aí pro xadrez. Ele que ressuscitou a abertura Bird com F4. E ele tem uma abertura que leva o nome dele com B3, abertura Larsen, tá bom? Então um jogador aí com certeza muito diferenciado e muito bacana. Trago mais uma partida então aí do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. E aí eu tô fazendo alguns vídeos então com partidas desse livro que vale bastante a pena, né? Partidas do Bob Fischer são sempre interessantes. E vamos lá então, gente. Vamos ver como é que essa partida seguiu. O Bob Fischer tá de brancas. Ele começa com E4, a partida de 1958, tá bom? Então, C5, abertura, defesa siciliana, cavalo F3, D6, D4 e depois de peão toma, cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3, G6. Indo pra uma dragão, a variante do dragão, né? Dizem que essa configuração aqui tem um formato de dragão, né? Então leva esse nome aí, a variante do dragão. Hoje em dia também é muito jogado aqui a Neidorf, né? Na época era jogado já também. Mas o Larsen aqui foi pra dragão e o Fischer comenta que quando ele viu o Larsen jogando a dragão, ele falou que agora eu tô ganho, né? O Bob Fischer, ele acredita que a variante do dragão é muito ruim na opinião dele. Hoje em dia a teoria evoluiu bastante e não é ruim. Você que tá aprendendo a jogar ou que já joga, é uma variante totalmente possível de ser jogada. Mas é divertido saber que o Fischer considerava isso como uma posição derrotada. Agora, claro, jogando contra o Fischer, muito provavelmente qualquer um de nós aqui jogando dragão iria perder também. A partida seguiu com o Bispo em E3, então. O Fischer não tá muito preocupado aqui com o cavalo em G4, tá? Na verdade é um lance que perde imediatamente. Imediatamente, se as pretas tentam jogar cavalo G4 pra, de alguma forma, atrapalhar aí, fazer as brancas moverem de novo esse Bispo e tal, na verdade elas perdem imediatamente com o Bispo B5 cheque. E qual que é o problema desse lance, né? Bom, tanto se o cavalo ou se o Bispo cobrirem em D7, simplesmente Dama toma aqui em G4, tá? Por exemplo, essa linha, ó. Dama toma aqui em G4 e acabou. As brancas ganharam uma peça, o Bispo não pode capturar a Dama porque o Bispo tá cravado, né? A mesma coisa se cobrir com o cavalo. E Cavalo C6 também perde, depois de Cavalo toma, Pion toma e Bispo toma, tá? Então, não dá pra jogar Cavalo G4, tá? Então depois de Bispo E3, o Bento Larsen, claro, é um jogador fortíssimo, continuou com o Bispo G7. F3, então, agora sim, a ideia das brancas aqui com F3 é poder jogar Dama D2, né? F3 tá segurando o Cavalinho G4 e depois de dar um Raulcão, poder jogar o lance G4, jogar H4. Então, F3 é um lance muito importante, além, claro, de estar sempre segurando em E4, tá? Então, é um lance muito forte, né? Muito jogado, um lance teórico aí, muito jogado nessa variante. É o mais jogado nessa variante, inclusive. Raulc, Dama D2, Cavalo C6. E aqui, o Fischer comenta que é possível dar Raulcão, que é o lance mais jogado, era o mais jogado na época. Mas o Fischer considera o lance que ele jogou aqui, Bispo C4, uma melhoria, uma coisa mais sofisticada, evitando com que as pretas joguem D5. Se as brancas por acaso dão Raulcão, as pretas jogam D5 e conseguem igualar aqui na abertura, tá bom? Então, o Fischer não quer que as pretas igualem e ele continua, então, com Bispo C4, evitando D5. A partida seguiu com Cavalo Tama, Bispo Tama, Bispo E6, então, propondo aí a troca de Bispos. O Fischer decide que é melhor voltar aqui, caso as pretas capturem, as brancas podem capturar e ficar com um ataque bom aqui no peãozinho de A7. A partida seguiu com Dama, então, em A5. Aqui, Roque, B5. Mais uma vez aqui, se por acaso as pretas capturam o Bispo aqui, as brancas agora tomam com esse peão. E essa estruturinha aqui tá muito bem defendida. Na verdade, é muito ruim pras pretas isso, porque agora as pretas não tem mais nenhuma chance de ataque aqui na ala da dama. Quem vai atacar são as brancas. E as pretas possivelmente vão ter problemas aí de checkmate, inclusive, no futuro, tá bom? As brancas não deixariam aqui as pretas levarem essa partida pra um final. No final, as pretas teriam a vantagem, pelo fato dessa estrutura de peões tá pior, tá inferior do que a estrutura de peões das pretas. Mas as brancas, com certeza, conseguem aí criar um ataque e não levar a partida pro final. Como dizia Tarashi, o grande jogador Tarashi, antes do final, os deuses colocaram o meio-jogo. Então, o Bob Fischer cita essa frase aí na análise dessa partida, tá bom? Então, a partida continua então com b5, rei b1, b4 atacando o cavalo. Cavalo indo pra cima, né? Aqui você pode voltar pra e2, mas é muito passivo, né? O cavalo d5 tá numa melhor casa. Bispo toma, bispo toma. E aqui as pretas jogaram torre de a em c8, já partindo por um ataque. Aqui vale a pena comentar que o Larsen, ele jogou torre de a em c8 porque ele não queria empatar. Ele tava jogando pra ganhar. Como assim, né? Aqui as pretas podem tranquilamente capturar aqui o bispo em d5. Poderiam ter capturado. E aí tem diversas continuações aqui. Pode tomar de peão. E aí depois de mais algumas trocas, ó. Isso aqui é uma posição completamente empatada, né? Se jogar h4 pra atacar na lá do rei, simplesmente h5 segura tudo, tá bom? Além disso, se jogasse, por exemplo, depois de cavalo, pode também tomar o bispo lá em g7. Seria uma possível continuação também. E depois aí do cavalo check, o peão toma, ou até o bispo pode tomar. Existem várias continuações. Todas elas, como a gente pode ver, levam pra um final empatado. Aqui as brancas tem um peão a mais. Mas esse peão a mais não vale efetivamente nada nesse final. É uma posição completamente equilibrada e empatada, tá? Então o Bento Larsen tava jogando pra ganhar. Ele não quis ir pra essa linha. Ele foi pra torre a em c8. E aqui o Fischer joga bispo b3. E aqui ele fala, aqui eu vou ganhar. Aqui o Fischer tem a certeza de que ele vai ganhar a partida. Ele tá com um par de bispos. Esse bispo dele em b3 é famoso, né? O bispo do Fischer em b3. E aqui ele tinha certeza que ele ia ganhar a partida, então. E vamos ver como a partida seguiu. Torre c7, um lance necessário. A dama quer vir pra b5 pra poder jogar a5. Mas o peão aqui em a7 tava sem defesa. Então torre c7 defendendo. Ao mesmo tempo permitindo aí dobrar as torres no futuro. Um lance necessário, mas não dá tempo mais agora, né? Agora o Fischer vem com tudo. A h4 já começando então o ataque. Dama b5 a ideia, né? Pra poder jogar a5. H5 então direto. Aqui o Fischer comenta que seria uma perda de tempo jogar g4 pra depois jogar a h5. E o Fischer joga mais sofisticado. Ele vai direto com h5. Torre de F e c8 então. E aí você pode estar se perguntando por que as pretas não capturaram o peão em h5. Eu vou voltar aqui. Bom, se tomar de cavalo, né? Simplesmente o bispo toma aqui em g7. E as brancas estão ganhas aqui, né? O que tá acontecendo? A dama tá mirando h6, né? Se tomar de cavalo, a dama já entra em h6. E a gente já vê que as pretas estão completamente perdidas aqui, né? Não tem como defender realmente. Se jogar um cavalo em h5, toma simplesmente g4. Esse cavalo não pode sair daqui se não cai em h7 com checkmate, né? Então realmente tá complicado. Se voltar aqui pro cavalo em f6, por exemplo. É a g5, né? E aí mesmo que se vier com o cavalo em h5 de novo, aí você pode até tomar, ó. E aí depois de tomar, jogar um g6, ó. Acabou, né? Acabou a partida, ó. Olha aqui. O peão tá cravado, né? Não pode capturar a dama. E aí aqui a gente vai ter uma sequenciazinha de checkmate. Com certeza aqui, ó. Torre g1 entrando. E aí acabou, né? Vai ter que cobrir com a dama. E aí depois torre toma e checkmate, tá? Então, muito forte, né? Então o cavalo h5, se tivesse tomado em h5, teria essa sequência, né? Ah, mas eu não vou tomar de cavalo aqui. Então eu vou tomar de rei. O que que acontece? Mesma coisa, tá? G4 simplesmente já é um lance vencedor. O cavalo saindo daqui vai ter uma sequência similar, tá bom? Então, depois de h5, por isso que as pretas não capturaram o peão. E elas jogaram, então, torre aqui de f em c8, dobrando as torres. E o Fischer continua, então, com o peão toma. E o peão toma. E agora sim, g4, né? Partindo com tudo aí, com o ataque na ala do rei. H5, as pretas tentam um contra-ataque na ala da dama. G5, então, atacando o cavalo. Cavalo em h5. E aqui é a posição que vale a pena mencionar, né? Bom, se as brancas partirem pra um bispo toma, rei toma, tudo mais, vai ser uma partida bastante equilibrada. Provavelmente vai levar a um empate. As pretas têm possibilidades aqui de começar um ataque. Aqui na ala do rei, daqui a pouco, né? Essas duas torres estão muito bem posicionadas e tudo mais. Então, as brancas estão no limite aí. Ou acham o lance vencedor agora. Ou realmente, vai ser tudo isso que foi feito até agora, vai ter sido em vão. Vai ter sido pra um empate aí. Então, se você quiser achar esse lance, como você pode continuar agora? Se você é o Bob Fischer, assim, como é que você continuaria contra o Ben Larsen pra conseguir toda a iniciativa, pra conseguir uma posição vantajosa? Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance, então, jogado pelo Bob Fischer, foi torre aqui, tomando o cavalo. Sacrificando a qualidade, né? Se você achou esse lance, parabéns. E a partida seguiu, então, com o peão toma e G6. Olha que bonito, né? Esse peão aqui tá cravado, não pode capturar. Você pode estar se perguntando assim, em vez de peão toma torre, podia tomar o Bispo aqui primeiro, em D4? Fazer um lance intermediário? As brancas ficam muito bem do mesmo jeito, tá? Depois de dama toma e peão toma torre, poderia seguir também, igualmente, com G6. E aí, depois, as pretas teriam que achar o lance torre C4, tá? Nessa posição aqui, na análise do Fischer, as brancas estão completamente ganhas. Mas, na verdade, não. Porque o Fischer analisa com E5 e tal. Mas, na verdade, o lance que iguala aqui pras pretas é torre aqui em C4, está bem? Mas é muito difícil de achar esse lance, né? Mas seria aí o único lance que poderia levar aí pra uma igualdade. Por exemplo, a continuação. Peão toma, rei toma. E5, então. A torre tá cravada, né? Não pode capturar a dama. E5 pra tentar abrir um pouco mais aí a posição. E aí, depois de A4, dama F4, cheque. Uma possível continuação. E a gente vê que essa posição aqui é completamente equilibrada. Dama H7, o lance necessário, defendendo aqui em C2. E as brancas não têm ataque, nem as pretas. Tá tudo igual de material. Seria uma posição equilibrada, né? Então, mesmo depois de torre H5, as pretas poderiam ter tomado aqui em D4, na verdade. E aí levaria pra uma posição equilibrada. Na análise do Fischer, ele disse que não. Porque ele não encontrou o lance torre C4, tá bem? Mas, então, poderia ter sido essa a continuação. Mas a partida seguiu com peão, toma a torre, então, em H5. E aqui as brancas estão muito bem. Depois de G6, realmente, a posição começa a entrar em colapso aqui. E5 ainda foi jogado. Peão, toma em F7, cheque. Reim em F8. Bispo tá atacado, né? Volta aqui pra E3, então. Já ameaçando de cara aqui. Bispo em H6. Então, entrando aí na posição com força aí. Na posição do adversário. D5 foi jogado. O Fischer continua com peão, toma em D5. Torre, toma em F7. E agora sim, né? Então, na verdade, eu vou voltar aqui. As pretas jogaram D5 pra bloquear aqui, né? Esse peãozinho que é muito forte. Então, depois de torre toma em F7, as pretas conseguiram se livrar desse peão forte aí em F7. A partida seguiu com D6, abrindo um ataque descoberto aqui, então, sobre a torre. Torre em F6, mais bispo G5, então. E aqui essa posição a gente vê que ela é destruidora, né? Esse bispo tá atacando a torre, mas ao mesmo tempo tá ameaçando entrar lá em E7 com cheque. Esse peãozinho daqui a pouco vai subir aqui também. Então, por exemplo, se as pretas, por acaso, jogassem a torre aqui em G6, uma possível continuação seria aqui o bispo em E7. A gente vê que o bispo tá cobrindo as outras casas aqui. E aí, depois de rei, E8, D7. Olha o garfo aqui, dando cheque, dando um garfo. Mas mais do que capturar a torre, as brancas promovem aí pra dama e vão pra um cheque mate. É um bonito cheque mate, né? Mais uma vez, o bispo tá segurando essas casas de fuga aqui e o rei não tem pra onde ir. Cheque mate, tá? Então, é uma posição delicada aqui, depois de bispo G5. As pretas têm que encontrar alguma coisa pra jogar, né? Não dá pra mexer essa torre. O bispo tá cobrindo casas importantes aqui também. Então, realmente, uma posição muito difícil. Como as pretas estão com qualidade a mais, elas decidem que é melhor devolver qualidade aqui. Continuam com dama, então, em B7. Mas depois de bispo tá o meu F6, bispo tá o meu F6. As brancas têm só um peão a mais, mas a posição é completamente vencedora aqui. O Fischer continua com D7, então, ameaçando a torre. A dama também tem entradas agora. E, realmente, a posição aqui tá muito difícil, né? Depois de torre D8, então, e dama D6, cheque. As pretas abandonaram, então, a partida. Uma partida muito violenta e muito bonita, né? Realmente. Bom, o rei só tem uma casa, né? Pra ir. Não dá pra cobrir de bispo aqui também. Seria muito ruim. Aqui tem o cheque mate em um lance. Se você quiser encontrar aqui, tem um cheque mate em um aqui, né? Seria aqui o dama H6. Olha que bonito, né? O rei. O próprio bispo tá bloqueando aqui a saída do rei. Esse bispo branco tá segurando todas essas casas. E o peão tá segurando aqui em 8. Bonito, né? Seria um bonito cheque mate. E se o bispo, então, não cobrir, o único outro lance possível seria rei em G7. Mas aí também leva um cheque mate. Um pouco mais longo. Depois de torre G1, cheque. Rei H7. Dama tomando bispo, então, em F6. Dama tomando D7. Mas aí depois dessa sequência de lances aqui já tem mate em 2, tá bom? Se você quiser achar também esse mate em 2 com atitude de exercício aqui, as brancas tem mate em 2 nessa posição. Percebendo aqui que a torre tá cobrindo todas essas casas de fuga do rei, né? Então basta que dama tomem E5, cheque. O rei não tem pra onde ir. A dama tem que cobrir, né? Então se você achou esse mate em 2 também, parabéns. Tá bom? Mas então a partida realmente terminou aqui com Dama D6, cheque. E aí as pretas abandonaram a partida. E o Fischer venceu aí a dragão do Bent Larsen. E vale mencionar mais uma vez que o Bent Larsen era um dos candidatos seríssimos ao título de campeão mundial. É a mesma coisa que dizer hoje, comparar uma partida do Magnus Carlsen contra o Fabiano Caruana. É uma comparação possível. Não entrando no mérito de se o Fischer é melhor do que o Carlsen. E esse mérito eu não vou entrar. É uma polêmica que eu prefiro não entrar porque eu não consigo comparar jogadores de épocas diferentes. Eu acho uma comparação que não é válida. Mas eu digo assim, era o campeão mundial o Bob Fischer jogando contra o Bent Larsen, que era um dos candidatos a ser campeão mundial. Então por isso essa comparação do Carlsen com o Caruana. Mas é muito legal essa partida realmente, mostrando aí o talento todo do Fischer para castigar a dragão aí do Bent Larsen. E mais uma vez aí provando toda a sua genialidade aí no xadrez do Bob Fischer. Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Quero agradecer aqui o Jair Martins pela sugestão da frase. Existem dois tipos de sacrifícios, os bons e os meus. A frase do Mikhail Tal. O Mikhail Tal, um excelente jogador, um gênio também, ex-campeão mundial também. E muito conhecido aí pelos seus sacrifícios. Ele fazia magia no tabuleiro. É conhecido aí como o mago de Riga. Riga é o lugar da Itália, de onde ele veio. O Mikhail Tal italiano. Então é uma frase muito interessante. Existem dois tipos de sacrifícios, os bons e os meus. Os sacrifícios do Tal realmente eram únicos. E vale a pena. A gente vai ter vídeos do Tal aqui também no canal, tá bem? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite aí pra vocês. Obrigado pela audiência. E um grande abraço, gente. Até a próxima.